É uma jornada nacional de luta pela reforma agrária em defesa também dos direitos conquistados pelos trabalhadores nesse país, tendo em vista que há movimentação muito forte no governo ilegítimo, governo teme para cortar direitos. Nós, a nível nacional, nossa jornada iniciou ontem, já temos 18 estados mobilizados neste momento, inclusive o prédio do Inca em Brasília foi ocupado a partir das oito e meia da manhã. Aqui no estado do Rio Grande do Sul nós temos três ocupações, que é no Inca, também aqui no Ministério da Fazenda e também estamos com uma ocupação na SDR, na Secretaria do Estado, porque também temos uma pauta estadual. Este 17 de abril para nós é um marco onde 19 companheiros nossos foram assassinados há 21 anos atrás, que ainda hoje está impune. Então, esse é um dos pontos de denúncia da nossa grande jornada, mas também lutamos pela conquista da terra. Nessa jornada, ela traz a luta pela terra, temos mais de 120 mil famílias acampadas no Brasil e também pelo desenvolvimento dos nossos assentamentos. A gente precisa de créditos para que os nossos assentamentos possam produzir alimentos sadios, sem venenos, sem agrotóxicos para o conjunto da sociedade brasileira. Estamos em torno de 1.500 pessoas mobilizadas e a pauta da educação se insere nessa jornada de lutas, em especial aqui no estado, porque o governo estadual arquivou o processo de construção de seis escolas estaduais nos nossos assentamentos. Em torno de 400 escolas do campo estão sendo ameaçadas no Rio Grande do Sul de fechamento, dessas 17 são das áreas de reforma agrária. Estão sendo fechadas sem o critério básico da legislação, tanto estadual quanto federal, que deve somente ser fechada a escola a partir do consenso construído com a comunidade. E o governo está sendo extremamente responsável sem consultar a comunidade, sem comunicar a comunidade de todo esse processo. Por isso, nós nos colocamos em luta, em defesa da educação e em defesa da educação pública e de qualidade. Denunciamos todo esse retrocesso que tem acontecido no conjunto da classe trabalhadora. Uma delas é a medida provisória 759, que trata da privatização dos nossos lotes, dos nossos assentamentos, que é a medida que o governo golpista Temer trouxe para inviabilizar os assentamentos, mas também para desarticular a reforma agrária. Mas também denunciamos a reforma da Previdência, que massacra os trabalhadores. Legenda Adriana Zanotto